Mas isso é verdade, o Tais sempre mandou muito bem contra o Robô, sempre mandou. É, eu lembro que no Flux teve um jogo, mas também foi um jogo muito estranho, que foi de Jax contra Zek Top. Zek Top, o Tais, a Dai Vai morreu. É, não, a Maçã não, né? O Robô jogou além no cu. Maokai e Kassante, ambos vão ser banhados, e nada realmente está mudando até agora, quanto a draft está preocupado. O pick vai mudar, essa é a questão. Custa falar quem são os caras da live? Então, rapaziada, o primeiro ali da esquerda é o Ranger, tá? Gold da Jungle, eu sou o Absolute, e aqui temos o Eza Magro. Para, cara. O Ranger? Cara, isso é muito se não for vivo. O Ranger? Não, eu acho que eu já ouvi, sim, Milio e a Flux é o Zal também, não? O Zal já veio aqui hoje. Não, o Zal é o Liminha. É o Liminha? O doppelganger do Zal é o Liminha. E o seu é o Eza, que não descobriu o Rodízio do Japonês. Eu gostaria de ver o Varys, só para misturar isso. Porque também é muito bom. Pinter Pace? Falando nisso, a gente tem que trazer o Zal aqui, hein, mano? Não, eu mandei mensagem para o Zal chamando ele também, mas ele não me respondeu. Ele me responde faz dois meses. Deixa eu ver. Sabe quando eu descubro onde o Zal está? Abro o Instagram, vou em todos os stories que tem melhores amigos, né? Que eu estou nos melhores amigos. Aí eu vou vendo assim... Aí algum que vai ter alguma balada vai ter o Zal. Eventualmente ele aparece, né? Aham. Tem que o Zal vive. Não está. Eu li aqui, fiz uma rápida olhada, não está. A Félix do Viper, mano. Pô, esse A Félix Milho aí está chato, hein, mano? Caralho, mano. Melhor A Félix do Mundo. Do meu mano Viper. Quero ver essa HLE contra um time, mano. Contar G&G. É que é foda que acho que eles vão tomar gap. Eu não acho que eles são bons nível G&G e T1, tá ligado? Acho que não também. É, acho que não. Mas eles são bons. É que na verdade eu não sei não, hein. Eu vou falar a verdade, eu não sei não. Eu acho que o problema é o mid, mano. Dessa line. Acho que os outros quatro são muito bons. O mid... Calma, dá a galinha? É. Ah, eu acho que o topside, no geral, não é nível G&G e T1. Como que o topside não é G&G e T1? Dizendo que esse era o topside da G&G e da T1. Exato, eles foram quicados, pô. Justamente esse é o pô. Pô, mas eles são tricampeões da LCK. Ah, mas aí eles tinham o resto do elenco. Não, não que eles sejam ruins. Faz sentido. Não que eles sejam ruins. Eu acho que esses caras são insanos, velho. Esses dois. Cara, eu acho o Dora muito bom. Eu acho o Pnuch bom. Mas eu acho que, tipo... Ele tá sofrendo muito nessa home alive. É ele. O Pnuch. Assim, vou falar uma coisa. Eles jogaram pra outra pessoa, perderam pra T1 até agora. E o jogo contra T1, pelo menos o jogo 1... Quase que eles ganham. E isso que eles jogaram 4x5, né? O Zeca jogando de cor que se botasse eu, talvez eu não fizesse tanta merda. Mas era, tipo assim, a parada é que o Pnuch, ele joga de um jeito que, tipo... Em alguns recaus que ele dá, ele abre pelas sides. E ele acaba expondo a área da rampa do rio no mapa. E, tipo, isso é de boa quando ele tem, sei lá, o Chove. Porque o Chove tem sempre pressão mid. A parada do Zeca é que ele, tipo, pega tempo de pressão e não pega pressão. Aí o Pnuch se fode. É o que eu sinto assistindo ele. Se o Pnuch jogar com mid de pressão, eu acho que ele manda super bem. Faz sentido. Mas muito complicado pra eu reproduzir às 4 horas da manhã na minha cabeça. My bad, my bad. Tenta explicar isso que você explicou, só que agora pra uma criança de 6 anos de idade. O Pnuch é bom, mas ele é melhor quando as linhas dele são boas. Quando as linhas não são boas, ele não é tão bom. Ok. E o Zeca é ruim. Eu acho... Eu acho que o Jindy tem um turno meio bem acima do geral, assim. Mas a HLE tá mais próxima. E o que realmente causou o jogo de ter um controle é que o Pnuch tinha pre-rein, ele tinha preo top, ele tinha preo mid, mas era um gesto. Mas eu só queria que ele pudesse fazer o jogo. E agora eu espero que ele tenha uma melhor performance de Sylvie. E o pior é que eu estou aqui entre duas pessoas que tem um estilo muito... Como é que eu vou falar? Diferente, né? Assim, requentado. Revolta que se veste como se ele fosse um príncipe nórdico, né? E o Boal, como também se veste como se ele fosse um idol do BTS. Cara. Mano, o Boal tava lá no Cebolão vestido como se ele estivesse, assim, num clipe de K-pop. Eu falei assim, Boal, você sabe que quando você sair aqui do Cebolão você vai pegar trem ali na estação do Jabaquara pra voltar pra casa? Diretamente pra Osasco, São Paulo. Mano, eu me visto, cara, com as minhas origens, né, gás? E aquele corte de cabelo que você fez uma vez, Dudzi? Qual que era o nome? Blindado, blindado. Mano, essa época aí foi assustadora. O Dudzi e o Crashel na Redemption lançando blindado. Eu nunca vou esquecer do Crashel lançando blindado. Mas o meu foi culpa da Riot, né? A Riot que pediu pra eu fazer aquilo, né? Agora o Crashel fez de graça, né? Eu tinha esquecido. O Crashel fez de graça. O Crashel achou maneiro. Achou maneiro. De quem que era esse... Qual que era o cantor que fazia isso aí? Cantor, cantor, né? Não, era um cara que fazia música, não, que começou com blindado, não fez? O cara do funk, eu acho. A gente vê, né, que realmente a cultura ali, né, mais periférica, funk, não é muito da... da pessoa boa, né? É, não, não é meu forte, com certeza. Não, eu vou pesquisar. Como começou o corte? Foi do meu mano, Ariel Babinho. É do Ariel, pô. Mas ele não é cantor, cara. Ele também... Cara, ele não é o MC Ariel, não. É o Ariel, pô. Quem que é Ariel? Mano, quem que é... Quem que é Ariel, mano? Mano, o Ariel é o inventor. Ah, mas é isso, tipo... Aprende, Yamp, aprende, Yamp, aprende, Yamp, aprende, Yamp. Olha o Pinuit de Hell. Aprende o caralho, Yamp. O Pinuit é um... um idiota de Hell. O cara é resmite. Aquele funkeiro, o Ariel. Pô, não, isso aí foi ressuscitador. Mas... O cara, tipo assim, ele fez algo além do blindado? Não, ele é barbeiro, né? Que é isso, ele... Faz cortes de cabelo, e aí ele lançou, né? Ele inventou essa... Essa técnica. Caralho, velho. Mano, o funkeiro, o Ariel. Você provavelmente vê o Doran vir. Ah, mano, mano, isso foi bizarro. Ariel e Ariel é papo. É, quase a mesma coisa, né? Não é papo. O que é isso? Ele tá roubando o chupê do mid? Tá. Ele vai pegar 3 em 1 minutos. Ah. E o Pinuit vai pegar esse rift scuttler. Pô, esse método da jungle tá chato. Pô, na moral. A jungle aí tá... Tá toda a gente quebrada, não? Os campos, né? É, sim, tá bom. Ih, que se foda aqui. É mais um invente que vai rolar, filho. Invade o meu blue, vou invadir até o teu também. Cara, o Pinuit não tem nenhum buff aos 4 e mim. Isso é muito estranho. A porta tem 2 e mais um pra fazer, né? Não acho que você realmente quer ir procurar o Pinuit. Ah, não importa. Você vai esquecer tudo que eu digo. Você vai dar a escolha de clicar sua própria jungle. Ou para tentar tentar que não tenha que roubar seu campo. Ele tá parecendo uma LPL. É isso, pô. Parece que não é o jungle na solo kill, mano. Eu sou exatamente assim. Esse é o método, mano. Por isso que eu quero comer reboco quando eu vejo que a NTS não faz nada. Level 1 de Hell tá ali aí. O de... O de... O de... Ele literalmente dava um V2, pô. A relação ao pessoal tá lá. É, provavelmente como funciona. Há pessoas que tomam apenas crianças. E não é verdade. Eles estão só stoppando a gente. Não superei ainda. Então, simila tipo de coisa. Então, a revolta é o seguinte. Manda. Você vai voltar a jogar. Tá? Na INTZ. Não vou. E você vai fazer tudo isso que você tá falando. Não vou. Castigo do Monstro. O que eu te fiz? Fala pra mim. Prova de resistência. Do Big Brother. Fecha a camisa. Esse jogo tá legal, hein. Tá, tá tendo muitação. Dinâmica dos caçadores, hein. Uau. Pergunta séria agora. Você sabe fazer café? Calma. Passar café? É. Passar café. Cara, passar café acho que não. Eu tenho aquela maquininha que você coloca cabos, tá ligado? Não, 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 não. Essa daí eu também sei. Tô falando passar café. Não, mas então você sabe passar café? Não, tô perguntando você. Eu não, eu não. Mano, eu até agora eu não entendi qual que é. Tá lá, irmão? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Olha o Pilote jogando LOL, mano. Olha o Dora sendo solado. Nossa. Ih, 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 ih. Fala dele aí, Dudão. Fala dele aí, Dudão. Joga muito. Joga muito. O Danie e o Danie foi jantar, Danie. O Dan-Dan? O Dan-Dan? Sim, o Danie foi jantar. O Danie foi jantar. Fala dele aí, Dudão. Eu não quero ver. Tipo, olha o Danie foi jantar. E aí o Danie foi jantar. Ah. Pô, pô, você entende? Você sabe por que cabra caga redondo? Ah, sim. Não. Não? Por quê? Não entende nem de merda. Não entende de top lane, porra. Como assim, cara? É que isso é risco, mano. Não é possível. Não é possível. E aí o Danie foi jantar. E aí o Danie foi jantar. Ah, isso é infeliz. Sim, isso é... Já mandei essa umas quatro vezes já nas ligas da LCK. Não tinha chance. Esse in-seque foi da hora, mano. Foi, foi. E o Pino chegou bem ali também. Mas voltando aqui, ô. A gente tem muito assunto pra falar, mano. Essa live aqui a gente tem muito assunto. Voltando sobre o café. Eu não sei também, Boa. E eu tava tendo essa dificuldade e o chat tava me zoando. Mas agora eu sei que tem mais gente que não sabe. Elas só não falam o que não sabem. É, com certeza. Tem muita gente que mete o louco. Mano, é isso. Não tem, tipo, nada por trás. Tipo, uma piada. Não, é uma piada que eu não sei, né? E aí a rapaziada fica me zoando aí, falando... A gente tá procurando conhecimento aqui. Ah, tá. O Revolta tem certeza que não sabe e ele fica, tipo, falando que não sabe. Sim, eu tenho certeza absoluta. É absoluta, absoluta, absoluta. É claro que eu sei, gás. Absoluta. Aham. Eu tô indo aí em algumas horas e você vai fazer o café aí. Tá bom. E caralho? Meu pai não tá ouvindo. Mas não vale pesquisar. Ou pedir pra Lari ajudar. Tu vai tomar o café do Revolta e o Revolta vai tomar teu chá? Eeeh. Eita. Ô, Boal, você tem aquela nossa foto no show do The Weeknd? Tenho. Tem que eu pegar? WhatsApp? É, manda depois. Mas é que tem o Hakim lá? É. O Hakim postou, mas eu não tenho. O Hakim não postou não, acho. Postou sim, postou sim. É a última foto do post dele de amor pra G. Aí tem eu e você ali no fundo. Não é possível. Olha lá, olha lá. Mas no Twitter ou no... Só pra lembrar, galera. Esse show do The Weeknd que eles foram, não foi o do Brasil, tá? Foi o de... Mizu. Ah, oi. Se depender da Revolta, é só na Dinamarca. Que isso, você falando isso de Mizu. Nossa, mas o... O Hakim editou a foto. Parece que a gente... A gente tá muito mal ali. Meu Viper tá tendo um vídeo de tipo, né? A Humalife tá sofrendo, hein, velho. Eu vou te mandar no Zé, filho. Eu vou mandar a versão original do negócio. Tá. Cara, a gente parece tipo pai e filho ali. Essa foto é muito boa, né? Eu nem tinha visto a foto. Por que que tem uma seta no meio da foto, Boal? Hã? É porque... É, faz parte da foto. Calma aí, deixa eu ver se eu acho... Tá ficando estranho esse assunto, guys. É um lugar pra isso, e você pode ver que não tem coisas. Então, Essa é uma janela muito quente também. O Boal tá literalmente assumindo que o Revolta é pra dele, velho. Ah, mas... Isso aí, né? Pelo amor de Deus. Cara, como que a Humalife tá Gold na frente pegando Drake no jogo desse? Contra a Lucianami. E o Mapop causando caos no game. O Mano Doron tá amassando o top, velho. Achei a foto normal aqui. Podia ter ido melhor. O Foran Life Esportes foi para conseguir isso antes de arriscar um 4v5. Os mesmos dragões. Em o mesmo ordem, eu tenho certeza. Sim... Tem que ser um Oceano. O Penalty tá atrás, guys. Ou não? Eu não sei como é que funciona a jungle. O cara roubou quatro campos dele. O Penalty tem o mesmo farm. O mesmo level. Cara, tipo, você não rouba a jungle mais pra ficar na frente em gold. Você rouba a jungle pra achar outro jungler. Tipo, o papel da jungle nessa season, ela é ajudar as lanes. E, tipo, não necessariamente diretamente. Se você tem lane que ganha, e você fica jogando em cima do outro jungler, você isola as lanes, fazendo com que elas ganhem mais. Então, tipo, roubar campo é uma consequência disso. Você só quer achar outro jungler e encher o saco dele. Se os dois vão fora do mapa, é bom pro jungler que tem lane que ganha, entendeu? Mas aí eu te pergunto. Se a Poppy tá jogando pra deixar a lane dele jogar sozinho, por que o Odir e a Orianna tão perdendo? Não, no caso, a Hell. Tem que fazer isso, né? A Poppy fez isso cedo no jogo pra tentar aliviar a pressão de lane, mas não deu certo. Aí depois a Hell ficou invadindo a Poppy. Caralho, tá dando uma Viper, velho, que foguetado. A Poppy só pode fazer isso botside. Eita porra! Que burra da shine ainda. Caralho! 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 Temos um jogo, tá? Jogou muito, tá, mano? Temos um jogo. Caralho, jogou muito, mano. Mas o Viper foi um pouco precoce, né? Foi, foi. Dava pra ele ver que o Wind não era nele. Mas a Poppy jogou muito. Game 2, mano. Nongshim em Game 2. Isso é, uh... Isso é o seu forte. É o que eles fizeram. Esse turret vai pegar outro plate. É só um filho, mano. E, então, Zecker ainda tem um pouco de problema. E as deles estão ganhando bastante. E as deles estão ganhando bastante. É, 500x up. E o Nongshim. Por que não tem mais Depenta? Não sei, mano. Era um conteúdo maneiro. Antigamente tinha uns conteúdos da hora. Tinha aquele conteúdo do CBLOL que você ouvia o áudio de jogadas como elas eram feitas na comunicação dos times que era muito maneiro. Tem até uma jogada muito icônica que é a da gente no Exodia contra a CNB que é um áudio muito legal. Tem tipo Legends Rising também. Que não é feito mais. Tá agindo, meu mano, vai aqui, né? Legends Rising é aquele tipo, que conta meio que a história de um de um player. É. Esse aí era muito, mano. O do Crown é muito. Tem o do BRTT, né, mano? Tem. Do Brasil é... Sou eu e o TT. Eu só vi o do... O do Crown, do Shell 1 e dos brasileiros. E o do Uzi, não? Uzi, com certeza. Mano, o do Uzi, do Faker, do Reckless. O do Reckless é muito foda, mano. Calma. Todo mundo viu todos, só não lembra, guys. Mas com certeza todo mundo viu todos. Era muito pico. Ah, não. Não, na real, acho que eu não vi. Eu vi aquele do Crown que é, tipo, o individual dele. Mas, tipo, se você procurar tem todos os individuais. Não, o que eu vi foi Chase Our Legend. Ah, Chase Our Legend. É pequenininho o vídeo, é, tipo, 3 minutos. Mas esse daí não é da LCS ou não? Não, não. Acho que era global. Do Bjergsen também é legal. É, tipo, Legends Rising era um conteúdo muito maneiro. Só que, tipo, assim, eu acho que era muito caro. Porque, tipo, a gente começou a gravar enfim, em janeiro. E todo dia eles ficavam, tipo, do meu lado na Game House da MTZ e eu só tirava o microfone quando eu ia no banheiro. E eles não iam no banheiro comigo. Só. Se eu ia dormir... Meu Deus, guys. Guys. Tá dando merda. Tá. Tá dando muita merda. E a gente depende do Zeca nesse jogo aí, tá? Pra carregar. Se eu não me enxergar, eu não me enxergar. Isso seria... Posso falar uma coisa? Habla. Eu acho que o jogo acabou. Não, que isso, pô. Dorian e o Zeca não vão deixar isso. Sim, é um flash de arroz. E Doran, ainda no tarot range, leva dois tarot cards. Não sei se alguém vai poder chegar aqui. Então, não é kill, não é flash. Mas, ainda, o mensagem recebeu. Ele tá no momento dele. Ele tá inspirado. É que assim, eu acho que... Não sei, mano. O Luciano tá muito na frente. É, o Luciano tá muito forte. Mas a Rel Life é um time melhor, mano. A gente conseguiu o autor disso. A Rel Life é um time melhor, mas eu não acho que ninguém vai fazer nada sobre isso. É, o Rel já está no topo, fazendo o Herald, que é um bagulho misturado. Em termos de objetivos, isso realmente vem a ver com a sua habilidade. Sim, isso é... É algo que eu não sou capaz de adjudicar nesse momento. Dorian, vem lá. Estou procurando o Call Me aqui. Vamos encontrar ele. O Call Me toma o tarot. Caralho, o Vaffelius fez o item de tanque de suporte. Não precisa ver isso. É, tá sendo bem comum na realidade contra a Luciano. É que o Semelon mudou de patch faz tempo. Maokai tá ban, né, mano? Eu acho que você deu a call do século, inclusive, tá? Qual? Desse Maokai aí. O Maokai não perde, mano. Ah, não. Maokai é roubado. Tá há um ano já, sim. Um ano e vai fazer quatro meses. Só a Jindy tá fazendo isso aí. Não. Não. Não, não. Bastante time tá jogando. Tem bastante banho em Maokai também. Maokai é muito roubado, né? Sério? Tipo, o boneco nem é tão bom, mas o ult dele é o mais roubado. Eu acho que também se o mid do time do Maokai é bom com o boneco AD, aí é tudo roubado. É, tipo, Ionis, Tristano. Oi? Eu acho que não. Tipo assim, eu... não acho que precisa ir mais. Não acho que precisa ir mais. Que nem ano passado, muito mal cai, Jace. Mas acho que esse ano eu acho que não precisa. Eu acho que você tem que ter um heavy AD no top. Você vai pegar um AP. Um Aatrox. Um Aatrox já serve. Sim. É que... Mas eu acho que o bagulho do Jace... Opa, opa, opa. Olha o drift. Gás. Vai dar certo. Gás. Gás. Ah, mano. Acabou o jogo. Esse é o jogo de vocês? Meu Deus. Gás. Ah, ele gindo, ele gindo, ele gindo na câmera. Gás. Eu acho que... Mano, vocês não acham que esse Lucian bagunça esse jogo? Eu acho que esse Lucian, se ele for bom, ele dá um V9. É, ele é bom. Acho que ele é o melhor desse time. Porque assim, não tem tanque do outro lado. Tem uma Hel. Só que a Hel está 0-3. É, ele é, mano. Ele é bem bom. Ah, então é isso. Então, se eles têm que depender de alguém, é do Jiu. Então dá pra dar ele. Então, eu acho que foi inforçado que isso não funcionou lá. Eu tenho que ler algumas vezes, mas eu acho que é o jogo. Sim. Eu acho que é o jogo. O que aconteceu com a Sandbox? A Sandbox virou outro time. A FireX. Ah, a FireX. Pode crer. A Sandbox virou LSB, e aí agora virou FireX. É, só que é o mesmo time, né? Só mudou o nome. Mas da mesma organização, mesmo tudo. Mas eu achava a Sandbox mesmo. O que? Leave Sandbox? Não. Só a Sandbox, Sandbox. Foi a original, aquela vermelha lá. Era a que o Weiser estava lá, antes dele ir pra Cabo. Era uma logo vermelha. era Summit. Era Summit, ou um Flick. Um Flick tomou banho, inclusive. Ele foi xenofóbico. É, mas acho que já saiu já, né? Quando ele é... Eu acho que ele na Coreia não pode jogar, mas ele tá jogando na LLA, eu acho. Não, não. Ele quase veio pro Brasil, né? Ele já saiu da LLA. O pessoal queria ele na FURIA, eu acho, só que daí não deu certo e acho que a comunidade ficou meio... Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ficou bem pistola. Bizarra essa treta, né, velho? Tom Flick, né? É, esse bagulho que ele falou lá. Eu não sei o que ele falou, mas... Ele foi xenofóbico com o chinês, se não me engano. ele falou... É. Você lembra o que ele falou, né? Ah, não lembro exatamente o que ele falou, né? Mas, mano, mas... Quando eu tava na Coreia era o que eu mais via, tá? É, bizarro, mano. Lá não tem... Lá não tem chateado por causa disso, pelo que eu ouvi falar. Tipo, quando eu jogava mal, meu time ficava pedindo ping pra eu, tipo, pingar... Quanto de ping eu tinha? Se eu tivesse, tipo... É, eles me chamavam de chinês. Não, lá acontecia bastante, tipo... dos caras entarem esse jogo por... Por conta desse tipo de coisa. Mano, por exemplo... A treta Brasil e Argentina. Tá ligado? Que, pô, Brasil, mano... E a Argentina se odeia. E no chat do meu LOL só tem essa treta. É. Por que a Rift não bane? Mano, é que... Não sei. Entendeu? Por que bane, tipo, em outra região e na nossa não? Será que é cultural? Tipo, assim... Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Tipo, eu não tô falando que tá certo, não é isso nem nada, tá ligado? Mas, tipo, por que rola muito no meu chat se os caras chamam os outros de boludo, volta pro teu server e não toma ban? Cara, é que você tem que ver que, tipo, assim... Os manito... Trollam bastante o nosso servidor também, né? É, eu acho que também. Tipo, assim, com todo respeito a eles, mas eu pego muito manito que literalmente trola minhas partidas. E não é porque ele é ruim, é porque ele é troll. Eu vejo bastante gente que é meio racista. É o pegando o flanco? Meu Deus. É a redenção do Kipo. Hã? Volt da Poppy, mano. Maralho, velho! A Poppy tá fazendo... A Poppy tá ganhando jogo solo, velho! Mano, o que é que o Peanut fez? O Pinnis tá na má vontade esse jogo. Ele tá, ele tá, ele tá aí, mal intencionado, velho. Ele tava num flanco mó bom, aí ele saiu do nada. Mano, pode crer o Talon a 1. Você já viu esse cara, o... 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 o Dudes? Ó, né? Talon a 1. Ele é um Challenger aqui do Brasil Mono Talon. Tipo assim, ele... Eu nem conheço mais solo que o meu. Ele... ele caiu no meu time, eu tava em live isso. Ele caiu no meu time, aí tipo, baniram o Talon dele, ele deu um insta-lock, é... a Momo mid ficou andando... andando reto e mid se matando. Ele ficou 0-21 na partida. porque o outro time baniu o Champion dele. E tá errado. Meteu o Nia. Ai, meu mano, vai... Não vai, per solado. Meu mano, Jai, solado não. Solado não, que a Noemi ajudou. Solado, 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 solado. Solado, solado, solado. A Noemi deu e, mano. Boa, época que tinha electrocute na Noemi era bizarro. Sim, quando podia... Nossa, quando trocava, era muito roubado. A Momo top... Ah, verdade. A Momo era top. O meu top viu que o Talon a 1 locou Blitz mid, e o Locombo top ficou trolando também. Pode crer, foi isso aí mesmo. Cara, ninguém vai falar aqui sobre que o jogo acabou e a NS ganhou e eu falei que isso ia acontecer e ninguém acreditou em mim. O jogo não acabou ainda, não. Eu acho que é só um milagre agora. Assista o milagre acontecendo, então. Será? Um milagre chamado Team Gap. O favorito sempre vem. Não é Lucianami Gap. O favorito sempre vence, guys. A série. Não o jogo. Lucianami é o único crédito contra ele. Mano, 2k e meio de gold. É difícil votar disso. No AD. Ah, e todo mundo tá, tipo, de boa, tá ligado? O Calme que tava perdendo a lane tá de boa. Ele tá jogando a disonest, tá ligado? Vai fazer o papel dele. É, tá difícil mesmo. Nossa, tá muito ruim aqui, velho. O bom é que a Alma é Troll. É, a Alma é Troll, só que a Humalife tá jogando com a T6, né? Tem uma semana no Pinnati, não teve um bom jogo hoje. Se a Oriana não baralha esse esse rumble, não, velho? Baralho. Slash na side, porra? A pior parte da planer é quando você cai contra uma Oriana na side. É o pior momento. É isso, por quê? É muito difícil jogar contra a Oriana na side? É impossível. A maioria dessa planer só apanha. É, não sei se seja tipo uma Camille, né? Você pode pular nela. É, sim. É que geralmente também... Geralmente ela tem cover e aí você não pode pular e você fica tomando pra sempre. Mano, teve uma play do Faker no Mundial, quem lembra? Quem tava na live lembra. O Faker, do nada, dá um flash ult na cabeça do Rumble e dá IK nele na side, velho. Tipo, e tem muita noção, velho, o Faker. Cara, 25 minutos, Pinnati. Ele está roubando o head? Parece eu. O time da esquerda não faz o Baron tão rápido, né? Tão tão... Se é bom aí pros meus manos da HLE. Sim, o Pinnati e o Kale são muito fortes. Sim. Isso realmente dá um monte de valor. E agora eu tenho que fazer esse Baron rápido. Tipo, esse front line é tão difícil de cortar. E quando você tem o Viper, o Viper, o Viper, com três itens, acho que ele faz 1v9 nesse jogo. É exquisitivo. Sim, eu quero dizer, tem tanta armor na manhã. Entendi. Mas nesse ponto aí o Luciano é uma máquina parável. É uma máquina minha, né, o Vox? Os caras têm que fazer Baron agora, eu acho. Três itens no Luciano, a Félix não tem dois. Meu Deus! Se eles não pegarem o Baron agora, eles estão controlando muito. Eles vão controlar a visão desse top size todo aí e vão ficar no pick-off, mano. Esse Luciano aí dá e cai em qualquer um, até na health. Galera, lembrando, não podemos abrir live da LCK barra LPL no YouTube, certo? Exatamente. se eles derrubar se eles derrubarem o Koumi, por exemplo, você pode encontrar um potencial de ter um aco de 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 aco. É. Mas terá todos os cortes aí no YouTube depois, quem quiser assistir depois também. Cara, esse E do Rumble machuca muito. Que isso? E nesse patch ainda está tirando mais M.E.? É, a Pop tem zero de mim. Não é carinha agora da MS com esse 4k de gold na frente e perder o jogo? Eu acho que eles vão fightar e vão perder de algum dia. Mano, é impossível. Tipo, o Luciano está gigantesco. É literal, ele só dá auto-ataque. Legal, a Hell não errou o Smite. Mano, que loucura, né? Os caras, tipo, 4k de gold na frente perdendo o Drake. A Oriana já tempo top, vai puxar top, vai jogar topside sem dar recall agora. Essa build do Luciano é muito roubada, mano. Sério mesmo. É muito forte mesmo. A build começou com Navor e mata Kraken, aí agora item de suporte, canhão, canivete e even. Nossa senhora. O Pino está de sacanagem. Nossa, a Poppy jogou muito aqui, hein, mano. Caralho. Mas o Pino está de muita má vontade, mano. Mano, a Poppy jogou muito, velho. Ela tirou o Rumble depois que ele flechou. Mano, o Sylvie está no jogo da vida dele, pô. Tá mesmo, velho, tá mesmo. Ele está jogando muito esse jogo. E, tipo, do outro lado o Pino só está fazendo merda, mano. E aí, eu acho que é raro um jungle ser muito bom. Tem o que? Acho que é raro ter um jungle muito bom de pop. Ah, na LCK tem dois, né, que é o Pino e o Warner. Acho que são os melhores pops aí. Mas no Brasil eu acho que não tem quem que é muito bom de pop. O Croc é bom de pop, mano. O Croc é bom de pop. Muito bom? Eu acho que eu nunca vi a pop dele. Respeita meu pop, porra. Ah, é verdade. Porque esse áudio é muito pico. E tem esses. E tem nossos mano esses. Caralho. Mano, os caras vão perder o jogo. Mano, deixa só dar uma olhada num negócio aqui despretencioso. Bem-ví. Caralho, mano. Eles vão fazer esse Baron, velho. Porra, é bizarro isso. é muito Team Gap isso aqui. Nossa, fizeram. Olha isso, olha isso, é. E a pop não tem flash. Nossa, o Zeca tá batendo com força. Tem que tirar o Zeca da linha de dentro, guys. Meu Deus. Meu Deus, o Pinot jogando lá, cara, 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 não é possível. Perdendo smite de hell, mano. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cara, o que que tá acontecendo com essas hell, mano? Do nada, todas começaram a perder smite, viado. Que isso? Quero ver vídeo do Revolta hoje no Twitter. Seria bom momento fazer um quadro desse, né? Raging do Revolta. Tem conteúdo, tem conteúdo, mano. Tem, o que mais tem é conteúdo. O problema disso é que vai dar uma semana desse conteúdo e eu já vou ter virado uma coisa maior. O Revolta fazendo vídeo assim, a veia pulsando da testa, mano. Ele é todo vermelho com ódio. Você viu que eu até tirei a câmera, né? Mano, olha a Nami. Mano, foi dois hits. Dois hits é R. Na verdade, três, mas a gente... É, porque o hit sai junto do R, né? O terceiro. Caralho, mano. Olha a vida do Baron, velho. Sério, olha o Sylvie. Ele entra, mano, que nem o Paz-Pelaço. Ele olha pro Baron. Ele tá muito na nossa sede. Trace de vida também, mano. Trace de vida, foda, mano. Caralho, que loucura, velho. Mas vai falar um negócio, velho. Pela... 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 Postura dessa NS... Não sei se eles ganham esse jogo não, mano. Eles são muito esquisitinhos jogando. Olha isso, velho. Tá bem estranho, velho. Tipo... Sério, sério mesmo, se fosse, tipo, o Hooler, o Viper, o JK Love com esse Lucien aí. Não, já tinha acabado. Ia ser assustador. Ia ser assustador. Eu já botava o jogo no bolso, pô. Nossa, só eu te dar na minha. Ela achou que ela real ia pegar no... Não tem cadinho pro Lucien, velho. E o Lucien não tem please. O Pirate, ele precisava fazer a boa uma vez, tá ligado? Ele dá um Q-Flash, assim, foda-se. Qualquer coisa. Ele vai fazer, tá? Nude. Opa, opa. Ficou maluco, ficou maluco, ficou maluco. Galera. Ficou maluco. Galera. É o Deus. Galera, ele pulou uma areia de zonas, pô. Guys, temos um sonho aqui, não temos não? Guys, aqui é a NS, Tô torcendo legal pra NS. Tá sem dúvida. o Pirate não dá, ele não entendeu que o Sylvie tem conexão com a internet, velho. Pô, não é possível que ele vai tentar a mesma coisa todas as vezes. Caralho, velho, o Pirate jogou muito mal esse jogo. Pô, acabou o jogo, tá? Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, Os caras jogarem é... tá com uma menos. Mano, nem pra ele, sei lá, tentar alguma coisa, ele vai de frente e comba do nada, sem foda-se. o jogo não acabou, eu acho que não. Meu Deus do céu, mano. Mano, como que é HL isso, velho? que é o jogo, que é o jogo. O jogo não acabou, mas o jogo não tinha acabado, agora acabou. Agora acabou, é. Meu Deus do céu. Eles vão drink. Ai, que dica mano. Imagina, tu é o Doran, tu amassou o cara no top. Tu tá um barra zero. E teu time é esse. Eu só amo a agressão. Não, é impossível. É que não tem o que o Ramon fazer esse jogo. Não, não tem. É impossível ele acertar as coisas do Lúcio. Porque o cara tem dashes, caralho. Eu ia falar isso. Ou ele não mata front. É, então. Ele não mata front. E aquela build ou ball? Tu já viu? Tipo, criar fendas. Não, não, não. Tipo, meio que duelista assim. É, então. Eu sei qual que é. Mas eu acho que ele não consegue fazer esse jogo. O cara vai sempre tá grupado. Ele não vai ter tempo pra ficar batendo. Ah, não. Pode ficar. Mas ele bagunça na side se utiliza não. É, ele bate. Eita. Lucian, quatro itens. Puta merda. Agora ele dá... Não, quatro itens não. Desculpa, ele tá full build. Ele dá... E, hit, W, hit. E mata qualquer um. Não precisa nem acertar o quê agora. Nossa, 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 nossa. O Rubble tá só aí, talvez. Mas o Lucian, esse cara, não é tão bom quanto os melhores. Nossa, mano. A Hell tá molinha, molinha. Dá pra ele ter matado a Hell ali. Dá, mano. Ó o Pinus, tá voltando o flash do Pinus. O Pinus quer essa play, tá? Meu Deus, de novo. Eita. Eita. Volta o flash do Pinus. Deixa ele fazer a última play dele, tá? O Legend Never Die. Acabou, Caíste. Acabou. Acabou nesse push aí. Mas esse jogo dura 36 minutos. Isso é uma sacanagem. Tá voltando. Tá voltando o flash do Pinus. Tá girando, tá girando. Meu Deus, Viper. É porque ele tá em combate que ele tá girando. Não para de coisa. Não vai ter flash. Caralho. Mano, a ANS é muito ruim, viado. Por isso que o jogo tá durando tanto. Cara, a Poppy já ligou esse martelo mais 4 vezes. Tá me irritando. Sério mesmo, tá me irritando esse... Porra. Olha, vai ligar de novo agora. O Pinus, olha o Pinus, todo brincalhão ali. A Poppy gritando, ó. Olha, olha, olha. Ele vai ligar de novo, ele vai ligar de novo. Vai voltar, ele vai ligar, ó. Nossa. Pegou a Oriana. Olha, olha. Ah, ela não falou. Acho que tá meio tarde agora. Mano, sinceramente. Tipo, é... Meu Deus. E o Calme terminou o jogo, você vai acertar uma ult de Oriana, tá? Cara, que bizarro, mano. Ai, 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 ai. Oh, tá na hora de tirar esse lucro aí desse cara, mano. O lucro desse cara é bom.